O sírio de Nossa Senhora de Nazaré dos mil e vinte e dois. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Viva! Viva de Concórdia, derrama sobre nós. Hoje estamos realizando a trasladação com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré até a comunidade São Pedro, aqui na cidade. E sabemos nós o quanto esse momento é de grande alegria e emoção ao ver tantas famílias homenageando a Mãe de Deus, Mãe Nossa, Nossa Senhora de Nazaré. Esse momento é de grande alegria, realmente porque nos envolve neste trajeto de nossa procissão, uma vez que estava suspensa essas atividades durante os anos atrás por conta da pandemia da Covid-19. Mas sabemos nós que estamos aqui hoje nos colocando diante de Deus e renovando a nossa vida, renovando a nossa caminhada de fé. Que Deus continue nos abençoando, que tenhamos todos um feliz sírio que amanhã irá ocorrer em nossa paróquia. Que Deus continue nos abençoando, que tenham todos um feliz sírio que amanhã irá ocorrer em nossa paróquia. Nazaré, luz que nos guia, Ave Maria, Ave Maria.